Gente, hoje é exatamente sexta-feira E parou de chover hoje De quarta até hoje E olha só como fica o quintal, gente Isso aqui, a única solução Isso aqui é lavar Lavar esse quintal todo Aqui eu não vou lavar não Porque eu lavei esses dias E toda vez que eu lavo esse quintal Eu fico com muita dor nas costas Muita, muita, muita dor nas costas Então hoje eu só vou lavar aqui O bom da chuva É as plantas Gente, olha como ficou Verdinhas Olha só Isso aqui Ficou tudo assim, ó, verdinha Olha isso aqui Bonitinha E deixa eu mostrar uma coisinha aqui Olha só a flor de maio Olha só Olha quantos botãozinhos É botãozinhos? Fala É botãozinhos de flor Essa daqui Ó Tudo isso aqui, gente, é flor Flor das flores de maio E essa daqui Esse vaso aqui Esses dias Esses dias Estava Estava Uma ventania danada, né? E aí eu não sei o que aconteceu Que o vento estava tão Tão forte Que o vento derrubou o vaso Mas eu quase tive um troço Quase tive um ataque do coração Porque ela está cheia de flores, ó Elas demoram um pouquinho Para abrir as flores Mas, ó, vocês estão vendo? Essas pontinhas branquinhas aqui, ó Essas coisinhas São flores Então aí Ela caiu no chão Quando eu vi aquele barulho E aí eu falei Ai, meu Deus Quebrou Quebrou uns galinhos Aí eu plantei aqui Não sei se vai Ela vai pegar, não Tá vendo? Isso aqui, ó Isso aqui é flores, gente Isso aqui, ó Isso aqui é tudo flores, ó Elas florzinhas da flor de maio E aí, Vinícius Tudo bom? Cadê o Neneizão? Está lá embaixo Está dormindo? Não Não? Não Quer laver? Não, a tia tem um monte de coisa Para a gente ir fazendo Não dá para a gente ir para a minha Lá ver ele, não Você tem que estender roupa Lavar quintal É arrumar o quarto Lavar a louça do almoço E hoje você vai para a escola? Não? Então tá bom Tchau! 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 gente, agora eu vou pegar um pouquinho de candida, um pouquinho de detergente e um pouquinho daquele casa e vou passar aqui nesse chão gente, porque esse chão aqui do meu quarto e esse chão aqui da sala, eles ficam olha como eles ficam eles ficam encardidos então, e esse piso aqui, gente, só limpa assim se alguém aí souber de um produto que limpa piso gente, esse encardido, sabe porque, olha eu me arrependi muito, muito, muito muito de ter colocado esse piso branco aqui e esse aqui, sabe por quê porque eles são aqueles pisos que tem aqueles relevos, sabe, então a sujeira entra dentro do piso e pra sair, gente só esfregando então eu vou dar uma esfregada aqui no meu parto vou dar uma esfregada aqui na sala e depois eu passo é assim é tipo assim aquela lavagem a seco, né que você só esfrega e depois você limpa com pano porque aqui não dá pra jogar água, né se fosse igual lá fora daria quase aqui, às vezes, ainda aqui na sala eu ainda consigo jogar água coloco o sofá pra cá e consigo jogar água só que agora eu só vou mesmo esfregar porque hoje eu tô com um pouquinho de dor de cabeça hoje eu não vou fazer muito muito esforço não mas eu vou esfregar porque toda semana eu esfrego então vamos lá esfregar mhm, mhm, mhm e aí Se inscreva no canal 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 Mas ele está bem viu gente Então ficou assim Tudo arrumadinho Tudo bonitinho Quem gostou do vídeo Quem gostou do vídeo aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí